E aí galera linda, chegamos para mais um vídeo, mas antes quero pedir para você se inscrever no canal e deixar aquele like, também quero deixar claro, o que você vai ver agora é uma grossa mentira Uma bosta igual esse canal, Ops falei demais A pergunta é, o que Michelin fazia antes da fama? O nome já disse tudo, MC Lan, então ele fazia tricô Vai, toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa Atenção filhote, atenção canja aberta Vai, toma